Pega a mala, peste tudo agora. Você não tem o traco, não tem que avalar as malas, você está aí. É assim, não é de chinês, é de chinês. Eu vou aceitar a loja e os 10 euros e em troca os outros dedos. Isso é bom. Já. Assença. Melhor coisa, pica gente. É de gesto. Calma, calma aí. Calma aí. Mas e se ele se faz é quando se vai do avião? Não, a partir de agora também se vai do avião. Agora é assim. Ah, é só o engano. É só o avião. Não, depende do que é que o senhor achava. E que tem porque eu. O senhor não pode levar-nos da canaça. E se eles deram uma oferta com o meu irmão? Olha o busco. Ah, senhor. A gente vai chegar lá, sem uma oferta nenhuma. O senhor passar o seu... Não faz a estante de esfeita. Ah, a pessoa se o atual me dá de esfeita. Não faz a estante de esfeita. É assim. Não faz a estante. Ah, eu estou. 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 Não faz a estante de esfeita. Não faz a estante de esfeita. Ah, sim. Ah, eu estou. Estou muito fundo. Como é que o nome não importa? O que é que eu sei? E é que eu não fazei? A senhora tinha alguma blusa dos bolsos? Metais, materiais preciosos. Ora, a senhora há pau para avançar. Só para passar. Com certeza. Ainda está nada na hora? Não. A senhora há pau para avançar. A senhora há pau para avançar. A senhora há pau para avançar. O avançar, a senhora há pau para avançar. A senhora há pau para avançar. Olha, o barco já está a partir. Ah, gicas, eu vejo que está atrás. Deixe-me ver. Tem alguma coisa nos bolsos, prata, ouro, joias, alguma coisa. Não, vocês ficaram tudo. Então, por hoje, eu vou deixar-lhe passar. Chegar assim. E o barco está a sair. Está bem, vamos lá. É o homem de desfazes, mas a tal coisa que morta. O que é o barco? O que é o barco? Calma, calma. Ah, outra vez. Estamos a testar as vossas malas. E pelas nossas contas, os senhores têm pensas a mais. Pensas a mais? Só sei eu. Casas, a gente já vai passar a mala. O que é que a gente vai vestir? O que é que a gente vai vestir? O que é que ela? O resto das minhas. Vai aos finitos, a ter uma vez. E esse tipo de vestígio que é bom. O senhor, que eu estou de me roubar, qual é a mala que tem a respeito? Então é esta que vai atingir. Agora, o senhor. Obrigado. 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 Boas, são simbunadas, não estamos hoje até brincadas, e então é novo, todo bem, gritar de novo. Boa noite, boa noite. 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 Eu acho que eu quero comer a peste. Não, 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 não. O nome, o apelido, filha, José Cadrinho. E o nome do restaurante, a boca dele. Ah, ainda não temos o rocha. Rocha? Sim. Rocha. Rocha, rocha. Rocha. Ah, rocha, rocha é pedra. Pedra? Sim. Ah, eu não gostava de pedra. Não, não, não. Não é nada, não é? Não é o rosto de pedra. Espera, espera. Ah, o ponto do pai. Ah, não, não. Ah, o belito. O belito. Ah, eu não môo ela, cá ela. Não temos que começar tudo de novo a tradição. Eu vou ver cá fritos. Não, não. Você é verdadeira. O que? O que? O que? O que? O que? Não é? Eu acho que eu quero visitar a presença. Yes, yes. Olha, o senhor vai começar com porto de pesca. Porto de pesca? Não sei porto de judeu. Porto de pesca é o pão, as boas, os boas. Os boas. Pode não querer lanchar agora. Ah, o leite, o que é o leite? Ah, o senhor vai a qualquer desceria daquilo que é de pesca. Ou então, o senhor vai, a banhe de manhã, ao lixé, ao porto de cima, e lá o leite com os tuos. Oh, caigo, só confus. Porto de judeu. Porto de pesca. Porto de judeu da cena. Porto de judeu. Tomates, muitos potes, para mim. Oh. A terra dos jovens aí, o que é? Porto de pesca. Porte de pesca, porto de pesca. Ora, amém, porquê não vocês vão mostrar a fradesiceta, amém? Ah, a gente me porta? Ah, bem-vendo à confunda. Alfaguero, é um pagar alguns. Olha, inser. Pode até o que é? Porto de pesca. Porto de pesca. Porto de pesca! Porto de pesca. Porto de pesca. Porto de pesca. É com os outros, assim, cá de pão de poucos. E eles que não recebem o que é da danda, que é que não é esta, Mariana?